E aí já é 9h18 da manhã, eu aqui, esperando ser atendido no Banco do Brasil, para resolver os seus fiéis e uma conta minha aqui, vamos ver quanto tempo eu vou demorar para ser atendido, por enquanto não chegou ninguém aqui, olha já se passou uma hora, uma hora, hoje não faço mais nada, uma hora, e eu tenho trabalho ainda à tarde, sabe, e está longe para a gente resolver aqui, uma hora, e olha, é chato falar isso, porque a gente tem direito a atendimento prioritário, eu não posso subir, mas até agora ninguém desce para me atender, pelo menos para falar comigo, nem me perguntaram sobre o que eu vim fazer aqui, vamos ver quanto tempo mais, eu vou esperar. Já vai dar, já vai fazer duas horas que eu estou aqui esperando, depois de uma hora e meia de espera, me deram uma senha, 908, mas já tem quase 40 minutos, depois de uma hora e meia me deram uma senha para atendimento, disseram que era para eu ter pego essa senha, e aí eu estou esperando já há 40 minutos, uma pessoa descer para me atender. Mandaram o seu idoso deficiente subir, mandaram ele subir. Tem idosos e idosas que nem podem subir escadas, estão subindo e descendo. Veja só a situação daqui do Banco do Brasil, eu quero deixar bem claro que quando a gente é atendido aqui no Banco do Brasil, eu sempre fui muito bem atendido, não só porque a maioria das pessoas daqui são minhas amigas ou eu as conheço, pelo menos isso, certo? Então, não é nada contra o atendimento das pessoas, ele é muito bom, eu gosto muito e tem uma atenção. Pelo menos comigo, sempre tiveram uma grande atenção. O problema todo é, parece que falta pessoas e um funcionário precisa se desdobrar em 2, 3, 4 funções para tentar atender a todos. E é uma pena que o governo já está cortando aí a quantidade de funcionários de atendimentos. Se já tem pouco, se a gente espera muito, imagina com o fechamento de 450 agências no país inteiro. Depois de 3 horas, finalmente atendido. Já são 12, 3, 3 horas de espera aqui no Banco do Brasil. E fui atendido já. Vamos ver até quando vai. Depois de 6 horas no Banco, consegui assinar o contrato do FIES, mas ainda estou no Banco. Ainda não foi finalizado. 6 horas. Entrei 9 e 15. Agora são 13 e 15. Tchau. 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 Tchau.